Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é o dia nacional de prevenção e combate à surdez. E a data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde auditiva. Desde 1999, o SUS oferece o implante coclear para a população que sofre de deficiência auditiva e precisa do tratamento. Entre janeiro de 2000 e agosto deste ano, foram realizadas mais de 7.400 cirurgias desse tipo no Brasil. Há três anos, a vida de Leide mudou drasticamente. Por causa de complicações em uma cirurgia da vesícula, ela ficou em coma durante quatro meses e perdeu totalmente a audição. Em fevereiro deste ano, ela recebeu implantes cocleares, uma cirurgia para implantação de próteses que reabilitam a audição dos pacientes. Oi, como se estivesse viva. Nossa, era horrível. Horrível. Você não ouvi nada, não entende nada do que a pessoa fala. É horrível. A operação e agora os procedimentos de reabilitação de Leide são feitos pelo Sistema Único de Saúde. A rede pública oferece todo o tratamento. Segundo este médico otorrinolaringologista, referência nesse tipo de cirurgia no Brasil, os procedimentos totalmente pagos pela rede pública são um grande passo de inclusão social. Eu diria que é um passo grande no nosso país. Nosso país, inclusive, é um dos únicos países da América Latina que coloca isso totalmente a favor do cidadão, não é? E totalmente pago pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos ressaltar realmente um ponto muito favorável na inclusão social desse tipo de deficiência. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.